Olá pra você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, bom dia mais uma vez, agora nós estamos de volta aqui com José Brás Matiello da Fundação Procafé que vai conversar com a gente um pouquinho então sobre como melhorar a rentabilidade na lavoura de café. A gente está conversando com o Matiello para falar então sobre esse assunto que é muito importante nesse momento, principalmente de preço muito elevado no custo de produção. Vamos lá então, Matiello, seja bem-vindo mais uma vez, meu caro. Bom dia, bom dia, Virgínia, bom dia aos participantes aí do programa Notícias Agrícolas. Matiello, vamos lá então, né? O senhor publicou recentemente esse artigo falando como o cafeicultor pode aumentar a rentabilidade na sua lavoura de café e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são os pontos que a gente precisa avaliar para que o produtor tenha sucesso nessa ação, pode ser? Pode ser. A nível externo, logicamente, que o produtor não altera, não consegue alterar muito a condição do preço. Isso, logicamente, é muito importante o preço do café, não só o preço do café, mas também os insumos, a própria mão de obra, do que ele adquire, do que ele usa na produção, que influi no custo, né? Dentro da propriedade, aí são três outros fatores importantes. Primeiro, é manter uma boa rentabilidade, uma boa produtividade na lavoura. A lavoura produtiva, ela tem toda a condição de ser rentável, né? Então, segundo, racionalizar o uso das práticas, os insumos, a mão de obra, a operação das máquinas, seja fazer na época correta, do modo correto, usar a tecnologia adequada, compatível com a região e o modo e o tipo do cafeicultor também. Pequeno, familiar, grande, produtor, né? De acordo com a região e de acordo com o tipo do produtor, uma melhor manejo. E a terceira coisa, complementar, é a pessoa, o produtor, administrar dentro do possível, da melhor maneira, os recursos financeiros, recursos pessoal, recursos de maquinário, ou seja, assim, para reduzir o custo, comprar bem, tentar vender bem, quer dizer, não é uma coisa fácil, mas é o complemento do que ele faz na lavoura, ou seja, no dia a dia, administrar melhor os recursos, né? O que a gente pode destacar mais, que o produtor atua, pode atuar de maneira mais eficiente, é na produtividade da lavoura, né? O que depende da produtividade da lavoura? Depende do aspecto das plantas, quer dizer, do ambiente e do manejo, quer dizer, então, coisas ligadas à planta, por exemplo, a variedade, o espaçamento do número de plantas por área, né? O empolhamento da planta, a estrutura da planta, a capacidade dela de florescer, de produzir, né? No ambiente, é o solo que a planta está implantada, né? O solo aí da lavoura, a condição de solo, a tipografia e a parte do ambiente complementar, o que é mais importante, é a condição de chuva. Temperatura afeta também, mas mais a condição de suficiência de água para a planta, né? E na parte dos tratos, é assim, a adubação é um fator muito importante, algumas áreas da própria irrigação, o controle do mato, o controle das pragas e doenças, que vão afetar o enfolhamento, o estado vegetativo das plantas de café e, consequentemente, a capacidade de produzir e produzir bem ou ter uma boa produtividade. A gente já evoluiu muito a produtividade. Na década de 70, quando a gente começou a renovação, a gente produzia 6, 7 sacos por hectare. Hoje, a gente está na fase de 28, 30 de média. Mas uma boa lavoura tem que produzir de 30, 40, o possível, até mais uma área irrigada, né? Por que que a produtividade afeta a rentabilidade, o custo de produção e, consequentemente, a rentabilidade? Por quê? Muitas operações que o produtor faz na lavoura e muitos gastos, são chamados gastos fixos. Ele tem que administrar, ele tem que ter outra dor, ele tem que colher, ele tem que controlar o mato. E isso vai onerar mais a saca produzida numa lavoura com menor produtividade. Porque essas despesas gerais por área vão ser divididas por um número maior ou menor de sacas produzidas. E, assim, o custo de produção de cada saca vai ser maior ou menor, dependendo da produtividade. Então, a produtividade é o fator essencial para manter a rentabilidade na lavoura. É uma coisa que o produtor tem que perseguir, né? Eu acho que, em geral, os produtores têm melhorado muito esse aspecto. Mas aí, nessa fase, inclusive, um dos fatores importantes é racionalizar com esses custos do insumo, racionalizar, fazer análise de solo, usar equilibradamente os nutrientes, né? Muita coisa, às vezes, usar um sistema de pó da safra zero, que reduz bem o custo. várias coisas que dependem de propriedade para propriedade. Ou seja, racionalizar ao máximo as despesas, racionalizar ao máximo as despesas, sem coisas que não vão reduzir, quer dizer, sem diminuir a produtividade das lavouras. Matiello, nesse período que nós estamos agora, né? O produtor finalizou a safra 22, já começa a pensar para 2023, aguardando esse retorno das chuvas. O que o produtor pode e deve racionalizar nesse momento? Qual é o cuidado que ele precisa ter? Qual é a ação que ele pode tomar para ter essas ações positivas, esses resultados positivos que o senhor está trazendo para a gente hoje? Primeiro, no início de cada safra, ou assim, na passagem de uma safra para a outra, o produtor precisa analisar as lavouras. Tem talhões que estão bons e que têm condições de ter o trato normal. Tem parte que, às vezes, precisa ser podada, precisa ser recuperada. Pode ter lavouras que não são boas, que não têm condições de continuar para ser substituídas, né? É a primeira coisa. Aí, dentro do trato, é uma coisa muito importante, que é a nutrição, como a gente tem que comer, também a planta tem que comer, mas a gente pode racionalizar isso, né? ver a análise de solo, consultar um técnico capaz para poder indicar essa adubação, por exemplo, que agora, com a retomada de chuva, então, logo, logo, vai começar a parte de recuperar uma planta que produziu muito ou mesmo a planta que vai produzir muito na próxima safra. Então, olhar esse aspecto, quer dizer, porque a adubação, ela é muito correlacionada com o que a planta vai precisar para vegetar e produzir, né? Então, equilibrar bem, olhar os resultados da análise de solo, coisas que já tem, né? O que a gente tem visto, não para todo mundo, mas para uma boa parte do pessoal, adotar o sistema safra zero, que a gente tem visto que ele reduz bem o custo de produção, porque você vai colher de dois em dois anos aquela área e colher bastante café. E a gente viu também, com esses problemas climáticos, que a planta podada, ela sente menos a seca. Então, é um fator também de reduzir perda por estresse hídrico. Matiela, então, o primeiro passo é o produtor fazer essa análise de solo para equilibrar os nutrientes e tudo mais, e avaliar quais são os talhões que podem passar por esse processo, ou de... para ter uma safra zero, ou de poda. É isso que o produtor precisa avaliar agora? É, eu estou falando dessa par de poda, não é para todo mundo, mas é uma coisa que gradativamente vai se generalizar, porque à medida que o produtor vai conhecendo em algumas regiões, usa pouco, outras já usam muito, já estão usando de forma mais ampla, né? Mas nessas áreas que o pessoal não usa, principalmente na capicultura de montanha, é uma coisa que é muito útil, né? Renovar também as lavouras, ter sempre uma parte de lavoura, assim, que vai ser substituída. Chega uma idade que pede ramo, pode ter praga de solo, então, assim, e o espaçamento não está muito bom, então, assim, renovar a variedade, hoje em dia já tem variedades melhoradas, então, ter sempre um sistema de renovação, uma parte de renovação dentro da lavoura, gradual, né? Porque à medida que a lavoura vai ficando velha, vai perdendo a ramagem, principalmente, ou pelo fechamento da planta, pelo auto-sombreamento, e pela própria colheta mecânica, que vai quebrando o ramo, né? Vai diminuindo a ramagem produtiva. Quando a gente fala no aspecto da planta, Martiello, essa planta que, no caso, talvez precise passar por essa poda, o que ela vai apresentar pra esse produtor? Ela vai recuperar, quer dizer, a poda que se usa mais, que deve ser mais usada, é uma poda um pouco menos drástica, que é o esqueletamento de fonte, que significa cortar, deixar o esqueleto da planta, deixar a ramagem lateral com 40, 50 centímetros, cortar pra forçar a brotação, vir ramos mais vigorosos, que é tirar aqueles ramos que já estão com aquela pontinha fina, muito comprido, que cresce pouco no final, um, dois, três nós, né? Quando faz a poda, vem o ramo com crescimento e uma boa irrigação da seiva, quer dizer, vai ser bem suprido pela seiva, né? Vai crescer, vai um número de nozes grande, consequentemente, vai aumentar a área produtiva, e um ramo que tá pouco, quando poda, ele se multiplica, vários ramos laterais. Então, você multiplica os ramos, consequentemente, a área produtiva da planta. E no caso das aplicações, onde o produtor pode racionalizar isso, Matiello, de qual produtos nós estamos falando nessa etapa agora de início de safra? Olha, a primeira coisa, quer dizer, que é útil e que melhor, o aproveitamento dos adugos é a correção do solo, e é uma coisa barata, né? Ver onde tá precisando calcar o outro tipo de corretivo, né? Pra poder melhorar o aproveitamento dos adugos que ele vai usar. Aí, na análise de solo, dois aspectos, né? Além da correção, vai ver dois nutrientes que são usados em grande quantidade, o potássio e o fóssio. O potássio é um requerido em grandes quantidades, então, como esse armazenamento a gente pode, de acordo com a análise, reduzir, em alguns casos, se tiver muito, um teor bem alto, pode até tirar. No caso do fóssio, a última indicação, diz respeito ao nutriente que tem pouca influência na produtividade, e isso na lavoura adulta. Ele é essencial no plantio, na formação do café, mas na lavoura adulta, a própria planta, através de sucos que saem da raiz, quem chama exodatos das raízes, ajuda a liberar o fósforo do solo. E também, associação com as micorrisas, são fungos que se localizam na raiz do café e fazem a ponte das raízes com a absorção ali do fósforo. Então, ele aumenta, melhora bem a absorção. Então, o fósforo tem que ser considerado, mas em casos, hoje em dia, a gente está usando, acima de 10 TPM, a gente já não usa nesse período mais crítico. Então, a gente usa um critério menos exigente, no caso do fósforo. Matiello, eu não posso deixar de passar a oportunidade, o senhor está aqui com a gente, sobre esse aspecto das lavouras pelo Brasil afora. Como é que a gente chega para 2023? O produtor vai ter que fazer muito reajuste, como é que estão essas lavouras de acordo com o que o senhor vem observando nessas últimas semanas com a reta final da colheita? Nesse último mês, eu estive no Espírito Santo, na Zona da Mata, e mais recentemente no sul de Minas, agora, semana passada. As lavouras sentiram bem, principalmente as mais novas, as que produziram, desfolharam muito, as que não produziram tão, um esfolhamento reduzido, mas mesmo assim tem uma capacidade ainda de produzir. Algumas regiões vai cair muito a produção para 2023. Deve aumentar, visto que essa produção foi muito baixa nessas regiões, principalmente na maior região de Arábica, que pega o sul de Minas, Mogianda e o Triângulo. Como a produção desse ano foi muito baixa, a expectativa é de uma alta para 2023. essa alta não vai ser tão alta, mas eu acredito que vai aumentar um pouco nessas regiões, não muito, como seria normal. E por que, Matjello? A questão da agora... Oi? E por que que não deve ser uma alta tão significativa? é porque a condição de estresse hídrico, quer dizer, ficou muito tempo sem chover, temperaturas altas, as plantas ficaram bem preparadas, elas perderam muitas folhas, nossa, muita folha no chão, muita folha. e a folha, a reserva da planta fica nas folhas. Então, para a hora que a florada e o crescimento dos frutos, ela precisaria dessa reserva que agora não existe mais. Então, por isso que vai ser a redução em cima da expectativa. a expectativa de florada e de flutificação, principalmente o pegamento da florada, está muito relacionado com o nível de enfolhamento nesse período. Como o nível de enfolhamento é baixo, a expectativa é baixa. Se florar bem, não vai segurar na frente. Matjello, a gente viu alguns relatos de algumas floradas, tanto para o Conilon quanto para o Arábica, acontecendo há algumas semanas. Essa primeira florada ainda não foi aquela grande, generalizada, mas ela traz alguma preocupação? Não, por enquanto, não. O que a gente vê na florada, muita gente acha que a florou e seca em cima. No primeiro momento, a seca não é tão crítica. O problema, a seca é crítica a partir de um mês, dois meses ou mais depois da florada. E aí, assim, a planta precisa refolhar para garantir o crescimento do fruto, ou seja, refolhar e ter água suficiente para crescer o fruto. Então, uma floradinha aqui, mas eu acredito que agora, eu não estou sabendo em todas as regiões que choveu, mas agora, na maioria das áreas que eu conheço, pela chuva de 15, e 20 milímetros, aí vai abrir uma florada grande, porque a chuva faz poucos dias que aconteceu, né? Alguns lugares já tinha aberto um pouquinho, mas essa chuva da agora, onde pegou acima de 15, 20 milímetros, vai abrir a florada em geral, porque vem do estréis hídrico e a o botão floral cresceu e ficou esperando esse diferencial hídrico pela chuva, né? Havendo esse diferencial hídrico, a chuva também redução de temperatura, aumenta a umidade do ar, que também ajuda na abertura, né? Ou seja, é um diferencial hídrico, vinha de pouca água para uma água maior, né? Então, vai abrir a florada em várias áreas, né? Então, a necessidade que a gente tem é que após a abertura dessa florada que continue chovendo, né, Matiel? É, eu acho porque agora já é época de chuva, né? Porque a partir de outubro é o período normal de chuva, que aumenta a temperatura e aumenta a chuva, né? Essa chuva em seguida é importante porque, como falei, para retomar o crescimento das folhinhas novas, para poder sustentar um pouco e manter, não deixar cair as velhas que já existiram, né? Perfeito. Matielo, obrigada, viu? Eu espero o senhor mais vezes aqui. Boa semana para o senhor. Obrigado. Portanto, essa foi a nossa conversa com José Brás, Matielo, trazendo aí uma série de orientações para esse produtor de café que já está pensando na safra de 2023. Manter produtividade elevada, racionalizar aí o uso de produtos e do manejo na lavoura e fazer uma administração que seja efetiva dos recursos financeiros são os pilares aí para o produtor conseguir se manter na atividade com uma rentabilidade satisfatória mesmo em tempos de custo de produção tão elevados como a gente tem visto por aqui. Para 2023, Matielo trouxe para a gente que realmente a safra deve ser um pouco melhor do que foi em 2022, mas aquela superprodução, aquela retomada tão expressiva para o café arábica que a gente falava há um ano atrás, ela não deve acontecer. Tudo isso porque de novo as principais regiões produtoras do Brasil tem déficit hídrico, a gente precisa esperar para ver agora como é que vai ser o clima daqui para frente. Por enquanto, os modelos apontam aí retomada das chuvas dentro da janela ideal, deve acontecer nos próximos dias a abertura daquela florada generalizada, mas a gente precisa que continue chovendo durante o mês de outubro para que de fato 2023 seja um pouco mais fácil para o cafeicultor. Aqui no Notícias Agrícolas a gente continua acompanhando todas as informações de produção e mercado, todas as técnicas e os ajustes que o produtor pode fazer para conseguir manter essa rentabilidade. Eu agradeço muito a sua audiência e companhia nessa manhã de terça-feira, mas não sai daí com o Notícias Agrícolas está só começando e já já a gente está de volta, é rapidinho. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Tamícias Agrícolas O que é isso?